Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo, o Ministério Público se depara com mais um caso de violência doméstica, desta feito um descumprimento de medida protetiva. Em Linhas Gerais, a rainha denúncia relata que no dia 23 de 5, por volta das 8 horas, pela internet, a requerente recebeu mensagem do acusado em sua casa, um deles que consta na denúncia, e tem prints aqui na conversa entre a ofendida e o réu, em que ele diz, vou mostrar para o teu atual companheiro. Ressaltou que não seria a primeira vez que o acusado teria descumprido as medidas e que a vítima não viu outra alternativa se não recorrer às autoridades. A acusação do artigo 24-A da Lei Maria da Penha a um pedido de dano moral. Excelência, o Ministério Público observa pelo depoimento da vítima que não foi só esta vez que ele descumpriu. Não só descumpriu medidas protetivas, mas como o relato da vítima mostra que ele a ameaçava, a agredia e também a perseguia, pelo menos em relação ao depoimento dela. A mãe também relatou vários episódios de violência doméstica, embora não lembasse exatamente desse episódio de descumprimento. Mas a mãe também relatou que foram vários episódios de descumprimento. O acusado, no seu interrogatório, por seu turno, reafirmou o que já tinha sido dito, de que a vítima o traiu com outro homem, que por conta disso tiveram um relacionamento, um final de relacionamento conturbado, e que, por conta dessa situação, os dois, então, se desentenderam ao ponto dele ficar, pelo que a vítima disse, inconformado com o fim, e, portanto, mandando mensagem, mesmo sendo proibido legalmente para fazê-lo. O tipo penal é de descumprimento. Se ele, tomando, faz uma sentença que determinou ele não entrar em contato, ele toma ciência e, mesmo assim, entrar em contato, ele está descumprindo a medida e, portanto, está desrespeitando a dignidade da justiça. Por isso, Excelência, o Ministério Público entende provado autoria e materialidade, o fato é típico, ilícito e culpável, o acusado tinha potencial consciência de que não podia se comunicar e assim comunicou, e, portanto, o Ministério Público também pede os danos morais em favor da vítima. São os termos das alegações, Excelência.